Bom dia, família! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero mostrar aqui, ó, pra vocês o resultado, né, daquela semeadura que eu fiz um mês atrás, na verdade. Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês o resultado depois de duas semanas. E como tem muita gente aí falando, Ju, cadê o resultado daquela semeadura que você fez de sementes, de plantas que fez autopolonização, né, feita por, muitos acreditam, por inseto, também por até, eu nunca vi o beija-flor, mas tem pessoas também que acreditam, né, que o beija-flor fez aí a polonização nas rosas do deserto, né, e aí sem precisar a gente ir lá, porque normalmente eu vou e faço polonização com as minhas mãos mesmo, e todas as polonizações que eu faço aqui em casa, graças a Deus, dá certo. A única que eu não tive sorte ainda foi de polonizar uma, uma, bridar o buquê, né, que é linda e maravilhosa, aquela rosa do deserto amarela incrível. E aqui hoje, mostrar pra vocês que as rosas do deserto, né, que faz autopolonização por inseto ou não, elas nascem sim, germinam todas. Muita gente falou, Ju, você colocou muita terra em cima. Gente, não coloquei não, talvez no vídeo pareceu muita terra em cima, mas não era não, viu, não era muita terra não. Todas que eu coloquei, olha só, o tanto que elas estão lindinhas, muito lindinhas mesmo. Estão até gordinhas já, né, tá ficando maravilhosa. Ju, você deixa na sombra? Não, gente, eu não deixo na sombra, eu deixo no sol pleno. Olha aí, essas aqui é da minha sogra, que eu tô cuidando também. Tá aí no sol pleno. Então, eu não vendo semente, viu, porque muita gente manda mensagem, Ju, você vende semente? Não, eu vendia, já não vendo mais, tá? Quando alguém compra alguma planta comigo, eu mando algumas sementes de brinde pra pessoa mesmo, sabe? Mas eu não vendo sementes não, tá? Essas daqui é da minha cristata buquê, juntamente com a minha viúva negra, tá aí, ó. Não sei o que vai sair delas, né? Eu não sei se vai ser cristata, se vai ser um arroz deserto negra, porque foi entre uma... Eu fiz muitas polonizações, aliás, hoje eu estou fazendo novamente com a minha cristata buquê e a minha viúva negra. E aí, né, tá aí o resultado. Muitas sementinhas da minha cristata buquê e a viúva negra. E em breve eu vou ver, né, se elas vão criar uma... se vai ficar cristata igual a mamãe, ou se vai ficar negra igual a outra, né, a outra rosa do deserto, que é uma viúva negra linda demais, que eu sou apaixonada. Essas daqui foi a dona socorro aqui de São Miguel do Araguaia que me deu essas barrigudinhas aqui, que foi uma polonização entre uma planta que eu vou pegar ali pra vocês e vou mostrar, né, e uma rosa do deserto que eu até mostrei em alguns vídeos aí atrás. Que essa flor não é rosa do deserto, mas assim mesmo ela fez a polonização e deu certo. E olha aí as bebezinhas, né? Dona socorro aqui de São Miguel que me deu um abraço pra senhora e muito obrigada, viu? E é isso aí, gente. Nessas pequenininhas aqui, pra elas estão assim lindas e maravilhosas e sem ácaros, quatro colheres aí de água oxigenada volume 10, líquida, né? Não a cremosa. Colocando nelas aí, ó. Eu tô colocando uma vez a cada 15 dias, eu estou jogando nelas, gente, porque ácaros adoram essas bebezinhas, viu? E de resto, eu deixo elas no sol pleno aqui na minha casa, viu? Só coloco pra dentro quando eu vejo que vai ter uma chuva bem forte, porque começou as chuvas aqui na minha cidade, né? Aqui em São Miguel do Araguaia. Devido a isso, eu coloco elas aqui na área, mas toda vez, tipo hoje, que o sol tá vindo, ó, elas ficam no sol mesmo. Eu vou até colocar a mesa no sol e elas estão lindas, 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 né? Então, as rosas do deserto que faz alta polonização, muita gente me falava que ficava, que não desenvolvia, que não crescia, que não tinha sorte. Gente, faz do jeito que eu fiz aí no vídeo, mostrando pra vocês de um mês atrás. O vídeo é de um mês atrás, que vai fazer a diferença sim aí. Olha só, todas nasceram. Incrível, incrível. Falei que ia mostrar pra vocês, ó. E tá aí o resultado dessas plantas, né? Dessas polonizações feitas, assim, pela planta mesmo, né? E agradecer aí a Dona Maria, que me deu elas aqui de São Miguel do Araguaia, né? A Dona Maria e a Dona Concita, aqui de São Miguel, que me deu essas sementinhas aí. E eu fiz, né? Essa germinação incrível que eu tô apaixonada. Deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês. E agora eu vou passar uma dica pra vocês maravilhosas aí. Maravilhosa que vocês vão amar. E venham comigo, porque eu tenho que mostrar pra vocês umas conchonilhas ali que estão enrolando as folhas das minhas plantas. E muita gente me manda esse tipo de pergunta e eu vou responder nesse vídeo também, tá bom? Olha só, gente, que eu queria mostrar pra vocês. Conchonilha, tá vendo aí? Tem a conchonilha de raiz e a conchonilha também que fica nas nossas plantinhas assim. E o que que acontece quando elas ficam assim? Vão engenhando. Vão engenhando, tá vendo aí? Tem conchonilha lá dentro. Vão engenhando as folhas. Olha só o tanto que fica feia. E elas ficam aqui dentro, tá vendo aí? Tá dando pra vocês ver direitinho uma aqui dentro, ó. E o que que eu, 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 eu nas minhas receitas aqui, né? Olha só as conchonilhas, gente, que dó. Tá vendo aí direitinho esse pontinho branquinho? É uma conchonilha. E ela atrapalha grandemente a sua planta desenvolver. Por isso, olha só tanto que tá minhas plantas. Caiu aí bastante das, das folhas, né? Essa aqui é uma Caroline, viu, gente? E aí, o que que eu fiz? Eu aproveitei pra dar uma olhadinha. Aqui tem, eu fiz polonização, né? Nessa rosa do deserto era. Essa aqui é a era, mas tá sem floração no momento. E aí, olha só, é uma rosa do deserto de galha, viu, gente? É galho. Aliás, é uma rosa do deserto de galho. Pra quem acha que não tem pinceu do caldex, né? Que a gente chama pinceu do caldex, quando a rosa do deserto é de galho. E caldex, né? Quando é de semente, assim, ó. Essa se chama caldex. E olha só esse pinceu do caldex, o tamanho que tá gigante. Eu fiz, eu fiz essa mudança aqui, né? Pra esses vasos. Fiz levantamento de caldex neles também. Olha só, tá lindo e maravilhoso. É... Tava cheio de colchoneira de raiz. Então, eu joguei bastante que boa, né? Na terra e coloquei naftalina também. Mas hoje, aqui, eu quero mostrar pra vocês uma receitinha que eu fiz, que deu super certo, né? Essas aqui são as minhas arábicas que eu fiz enxerto e tá aí maravilhoso. É... Eu coloquei aqui quatro colheres de água oxigenada líquida, tá? E também duas colheres de detergente de coco. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou acabar com essas conchonilhas que estão estragando aí, ó, a floração da minha plantinha. Olha só. Tá dando pra vocês verem direitinha? Por quê? Tô filmando com uma mão. Deixa eu fazer assim, ver se pega... Ah, sim. Tô filmando aqui e jogando o produto ao mesmo tempo. Acontece isso, principalmente aqui em casa, no inverno agora que tá chovendo todos os dias, tá acontecendo isso. É... Outra coisa que eu quero falar pra vocês, aproveitando, né? E é muito bom jogar água oxigenada, volume 10, nas plantas nessa época de chuva, gente. Tanto na planta, né? Olha aqui. Que lindeza da natureza. Tanto na planta quanto... Olha aí, que linda. Essa aqui é a Nossa Senhora da Aparecida. As plantas quase estão sem floração no momento. Olha só. O celular hoje não quer me ajudar. Estão sem floração a maioria das plantas, né? Olha aí. E olha ali, em cima. Mas tem algumas que tem sim ainda. Estão lindas. Deixa eu mostrar essa daqui, que eu adoro. Que é a Tongue. Deixa eu mostrar aqui. É a Tongue 2. Ela é linda. Gente, o celular hoje não quer me ajudar mesmo. Olha só. A Tongue 2. Linda demais. Sem contar que é muito perfumada. Muito mesmo. Voltando ao assunto da água oxigenada. Eu tô jogando em todas as minhas plantas. Tanto aqui, ó. Tanto nas folhagens, pra evitar justamente essas conchonilhas aí que tá dando aqui no meu quintal. E também as conchonilhas de raiz. Sem contar que mata todos os fungos, né? Então me ajuda muito. Graças a Deus eu não perdi nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Estão todas lindas e maravilhosas. Tá sem flores, né? Mas devido à chuva. Porque vem sol. Igual hoje tem sol. E tem chuva. Aí dá fungo nas flores, né? E aí acaba que vai caindo mesmo. É normal. Mas eu tenho muitas plantas aqui que estão floridas. Que eu vou mostrar em outro vídeo. E só pra mostrar pra vocês o resultado. Olha só. Lembrando que é bom sempre passar, fazer esse experimento aí na casa de vocês. quando tiver o sol, né? Quando tiver de tardezinha. Que não tiver sol. De tardezinha lá pra 5, 6 horas da tarde. É a hora de você estar fazendo aí esse experimento nas rosas de vocês. Mas pra mim tá dando super certo. Sabe? Porque tá venchendo de conchonilhas, né? Tem de raízes também. Eu jogo nitudo. Quando eu tô... Olha pra vocês verem. Quando eu tô... Esse aqui é um arábico lindo. E aquele ali também. Eu vou jogando nitudo. Eu jogo nitudo, nitudo. Porque aí se tiver... Se tiver algum problema, alguma dessas plantas que estão aqui em volta, né? Aproveita já e mata tudo. E não vai cair esse botãozinho que tá crescendo aqui. Não vai. Mas a gente não pode deixar, né? Essas conchonilhas não atrapalhar o crescimento aí das nossas plantinhas. Então, era isso, galera. Muitíssimo obrigada, viu? Pelo carinho. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.